Fala galera, sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal do Mesquita Pessoal, o seguinte O DS quebrou de novo Quebrou, deu merda de novo, pra variar um pouquinho Tô aqui com o DS3 Berg, né, que você já conhece Quem é inscrito do canal já conhece a nave, né, a lenda BM Stainer Eu tenho esse DS3 E aonde eu estou aqui hoje Olha que muito louco esse carro, ó Olha, esse aqui é seu carro do Rodrigo Bom, aonde eu estou aqui hoje Estou aqui na nova unidade da Automix Motorsports Automix São Paulo, é isso mesmo Pra quem conhece e acompanha o Instagram do DS3 Berg Sabe que eu só levo o meu carro pra arrumar Quando a coisa grave mesmo, eu só levo o meu carro pra arrumar na Automix, né Olha só que cagada Eita, tudo fugido Bom, enfim Vocês sabem Nossa, tá tudo cagado Bom, mas o carro tá tudo cagado Resumindo pra vocês, é bem isso Bom, mas enfim Voltando no assunto aqui Quem sabe, sabe que eu só levo o meu DS3 na Automix Motors Que é do Rodrigo Mas eles normalmente eram, eles eram, né, até um tempo atrás De Ribeirão Preto Porém, eles estão aqui em São Paulo É uma nova unidade Mostrar pra vocês aqui A TM, né, que é Automix Motors Essa aqui é a marca da oficina Que eu trago o meu DS3 E é o seguinte, galera Uma coisa importante aqui Esse DS3 que é o meu Ele tem uma turbina americana chamada JMTC Pra quem não conhece a JMTC Já vou mostrar aqui pra vocês JMTC Ela é uma turbina importada, né Opa, já caguei aqui Bom, essa turbina importada Eu trouxe dos Estados Unidos Na verdade não fui eu Foi um amigo meu que trouxe pra mim E E o que acontece O que passa com o DS3 Bird Porque ele tá aqui É Tratando O seu Covid-19 Por quê? Por quê? Esta turbininha fela da pota Né É o que acontece É a quinta vez que ela dá pau no mancal É, o mancal pra quem não sabe É como se... Na verdade não é o mancal É o apoio do mancal O Rodrigo já vai explicar pra vocês mais ou menos o que é isso Mas Deu pau de novo O que acontece Gerou uma folga axial No meu rotor Na caixa fria Na verdade não é na caixa fria ou quente Porque como é folga axial É o conjunto rotativo inteiro Então Imaginem que O eixo ele fica como se fosse apoiado Num apoio Num apoio mesmo E aí ele gerou uma folga axial Então é pra lá E pra cá É a folga que gerou No meu rotor O que acontece Por conta disso Quando eu vou acelerar com o carro Obviamente Primeiro O rendimento da turbina vai ser uma merda E segundo Ele vai carcassear Ele vai comer o rotor Eu vou Vocês estão vendo as imagens aí De um rotor E o que acontece Se você continua andando com o carro Caso o rotor tenha folga Caso ele esteja com essa folga Então basicamente É isso que acontece Ele come as pás E aí você perde o rotor E tem que mandar refazer A turbina inteira E pra quem não sabe Eles são especializados Em PSA Ou seja Peugeot e Citroën Aqui Não preciso nem dizer muita coisa Quando a oficina é boa No que faz Ela só tem Os carros Que é francês É assim mesmo Francês só dá pau Só dá problema E aí Tá aqui o papai Vou apresentar pra vocês Papai tá trabalhando E eu tô aqui enchendo só Grande Rodrigo Pra quem já viu Já conhece Tô falando pessoal Explicando mais ou menos O que aconteceu com o DS O seu DS É Essa Seja a biraca E eu tô falando pessoal Assim A importância que é De quando dá problema Na turbina Quando é detectada A folga axial Do cara fazer o reparo Antes que a cagada Fique daquele jeito Que eu mostrei as imagens Que é aquele rotorzinho Todo retorcido É Tem que ser Tem que principalmente Sempre levar em consideração Se o circuito de pressurização Não tem vazamento Isso atrapalha Isso é um dos fatores É um dos fatores Que destrói a turbina Tem um desgaste prematuro Da turbina E tem um teste Que dá pra fazer Pra saber como é que funciona Dá pra fazer um teste De estanqueidade Do circuito de pressurização E você vê se A vazamento Aqui na oficina você faz isso Aqui na OTM A gente faz isso Ah legal Tô falando pessoal Que vocês eram de Ribeirão E agora a gente tem Uma unidade Zero bala aqui em São Paulo Quem quiser trazer o carro Aqui na É PCA em geral É PCA em geral Mas também trabalha com Mini Trabalha com carro importado A gente tá com aparelho Inclusive Aparelho original Para BMW Mini Cooper Inclusive A gente tá com Mini Cooper Esse aqui Esse brabo Legal Então a gente A nossa intenção É atender a linha PSA BMW e Mini Cooper Mas a gente vai acabar Atendendo outras Outras montadoras E o mais legal É o seguinte O cuidado que eles têm Eles são Assim Vocês sabem Que eu não ia levar O meu carro Em um lugar Que não tenha Um cuidado especial Olha o cuidado Que eles têm Eles colocam Essa proteção aqui Para evitar De riscar a pintura Do seu carro Os caras têm toda a organização Aqui É tudo organizadinho É uma oficina impecável É uma oficina Show de bola Que tem aqui E é a famosa Automix Quem tem Peugeot ou Citroën Provavelmente já tem o pau É alguma coisa Porque esses francês Só quebram E já conhecem o serviço Do Rodrigo Da Automix E detalhe Aqui ele também tem umas peças Eu vou mostrar para vocês O que ele tem aqui De peça Na oficina Cara é muito da hora Um DS4 DS4 é um carro legal Também gosto bastante Se liga que legal pessoal Temos aqui as peças Da ATM Olha a qualidade Dessas peças Cara Na moral Olha isso daqui Barra estabilizadora Olha aqui Esse aqui é a polia aliviada Talvez eu vou colocar No meu carro Não ainda Olha Olha a qualidade Das coisas A turbina Para quem gosta Quem quer fazer um upgrade Ponteira Capa de turbina Olha aqui O tanto de coisa Que tem Cara O Rodrigão É brabo Ele é fera no assunto E aí a gente vai resolver Esse pepino aí Da turbina Mas Bom Vocês estão vendo aqui Tem o carro do Rodrigo também Esse carro de corrida Olha que coisa mais linda Olha Olha esse carro Que show de bola Que está esse carro Muito da hora Câmbio sequencial Vou abrir mostrar para vocês Aqui por dentro Quase que a porta é leve Olha só É o carro de corrida Do Rodrigo Tá vendo Bancão concha Olha o câmbio Cara Animal Projetinho Isso aqui Interlagos Deve De chava E meu É super organizado Obviamente O primeiro link Da descrição Vai ser da oficina Do Rodrigo Claro E bom Basicamente é isso Agora vamos lá Ver se eu consigo mostrar O que é que aconteceu Com a turbina Do DS3 Burger Para vocês estarem A par da situação Galera é o seguinte Como aqui no canal A gente não é só A parte de falar Eu vou mostrar Para vocês A cagada Que aconteceu Com o meu DS E aí vocês já vão entender O que acontece Qual vai ser o processo Para consertar isso Estão vendo aqui Porra Isso aqui Eu tenho uns amigos meus Que dá para Achar umas coisas Que não Acho Pessoal é o seguinte Segura aqui Para quem não entende Carro Temos a turbina A caixa Caixa fria No caso É a que eu vou mostrar Para vocês Que é onde Dá para ver a folga A folga Se eu estiver falando merda O Rodrigo me corrige Me acorrege Não me acorrege Isso não é uma pioria Mas basicamente A folga Que está tendo no meu caso É axial Axial Axial, isso Então ela vai para frente E para trás Tem outro tipo de folga Que é Adial Que daí ela Quando o cara caceia Que daí a chance de desloar o rotor É maior Mas ambas delas Vai ferrar o seu rotor Portanto Se você tiver esse problema Traz aqui na Automix Que eles resolvem para você Aqui ó Isso aqui acho que eu vou mostrar É melhor o Rodrigo Demonstrar e eu gravar Segura aqui O Rodrigo vai mostrar para a gente Que ele é o mecânico E eu sou só o cara Que enche o saco E fica aqui fazendo as palhaçadas Então o Rodrigo vai mostrar E eu vou fazer a imagem para vocês Então basicamente aqui gente A gente tem um rotor Certo? Rotor de turbina Para vir lá Vamos tentar vir lá Aluminha aí para nós Agora ele vai puxar Só para vocês verem o alicate mexendo Aí está bom Dá para ver mais ou menos Eu vou pôr um vídeo aí para vocês Que eu fiz com o celular Que dá para ver melhor Mas dá para ver mais ou menos Agora vai para frente Está vendo esse joguinho que tem Olha o joguinho que tem Olha o joguinho não É esse É a partida toda É a partida toda O jogador, a torcida e o meio de campo Então vocês estão vendo aí Essa folguinha é a folga axial Galera que não conhece Essa é a folga axial Que gerou Quais são os motivos que podem ter virado isso aí? Um dos principais motivos Pode ser vazamento no circuito de pressurização Que a gente já sabe Que teve aquele caso O meu intercooler vazar Quem está acompanhando no canal Teve um problema Então vazamento do intercooler Pode ser um fator que eu causando Por quê? Porque a turbina trabalha Trabalha em excesso Em excesso Para compensar o que está Para atingir a pressão alto Porque vocês sabem que a turbina trabalha É... Sob vácuo, né Rodrigo? O sistema, né? É sob vácuo ou tu falando merda? Não, é... A cara do Rodrigo já entra Falou Falou Dá uma aula pessoal Não, não Na verdade É... A turbina gira Com os anos Os... Usando o fluxo de gases Do escapamento Girando o mesmo eixo Que tem onde está o rotor Que é os... Que é no caso Os gases que estão aqui Entra por baixo É, ainda... É, são os gases que saem Da... Da... Residu... Residu de... Como vou te falar Vocês estão vendo um gráfico aí De como é mais ou menos O sistema de um turbo Do sistema turbo Para vocês entenderem Então Essa parte que a gente está falando É da caixa fria Que é a única que a gente consegue ver A caixa quente Ela está coberta Mas ela fica aqui atrás É ela que recebe O fluxo de gases Residual da combustão, né? Ô Rodrigo Excesso de pressão Também pode causar Esse desgaste prematuro Pode Porque até se tiver Uma pressão Uma pressão Aqui tinha Tranquilo A gente trabalhava com 30 PSI Assim, uma pressão Super tranquila 30 PSI é quase 1.8 bar É quase 1.8 bar Assim, mas Aqui não é assim Não é a raiz Da merda A gente vai ter que arrumar Mas é isso aí Então Basicamente foi isso O problema, né Ro? A gente também Vai dar uma olhada Porque é o seguinte, galera O Rodrigo Ele não é só um cara Que ele vê a parte De problemas mecânicos Ele trabalha Com a questão De performance Vocês viram que eu mostrei As peças que a gente tem De performance Da ATM Que a qualidade Eu não preciso falar nada Vocês já viram Nas imagens aí A qualidade dos produtos Então O Rodrigo falou assim Luiz Esse seu cano aqui Que é esse cano Da pressurização Da pressurização Você vê que ele é fino E depois engrossa Essa parede aqui Tecnicamente não é o ideal Por quê? Porque aqui a gente cria Uma certa parede Do cano Com uma restrição Então o Ro Ele vai tentar depois Dar uma resolvida Ele tem um Ele já tem Tem algum carro aí Que tem Eu vou pra gente mostrar Pra vocês entenderem Como é legal Que assim Ele não se preocupa Só com essa parte De mecânica Ele também dá sugestão Pro cliente Se ele quer aumentar A performance Em certos pontos Isso É o famoso Ditado antigo Pelo em ovo A gente tenta Tirar pelo em ovo Por exemplo O meu carro O Ro acompanhou Desde O meu carro Pra vocês entenderem Esse cara aqui Foi o primeiro Cara que começou Meu projeto Faz o que? Uns 3 anos Com meu DS3 vermelho Desde lá Ele cuida De todos Os meus carros Eu não deixo Ninguém Pôr a mão Nesse carro Eu tenho Um ciúme desgraçado Esse carro Pelo menos na parte De preparação Quando tem coisas Mais simples E coisa simples Vocês sabem Que eu levo Lá na outra oficina Que eu mostrei pra vocês Mas quando é Problemas mais sérios E performance Eu deixo só o Ro Por conta dele ser Especializado no assunto E olha Esse carro Ficou bonito Esse carro Esse aqui é um Projeto recente Um Stage 3 Que a gente fez Já entregamos O cliente Esse tá com quanto de roda Mais ou menos Tem ideia? Esse aqui Deu 287 Whp Caraca É uma turbina É uma JMTC É igual a minha Mas versátil É uma versão antiga Das primeiras JMTC Olha como é diferente Galera Ela é preta Tá vendo? Ela é preta A sua é polida E aqui que eu tô falando Pra vocês Tá vendo que Nesse caso aqui O diâmetro Ele é mais casado Até chegar no intercooler Ele não tem aquela restrição E depois aumenta Então isso é uma coisa Que pode tirar Sim potência Meu A gente passou no Dinamômetro Com o Pixel Deu 311 de roda Ainda dá pra melhorar isso Então assim Porque a minha ideia É levar no Dinamômetro Da full power Sim E fazer uma Isso Que é o campeonato Do Dinamômetro Então assim São pequenos detalhes Que fazem a diferença Meu carro tem Espassador de coletor Da ATM Tem essa questão Da válvula RAR Cara Meu carro já tem tudo E todas as peças São os da ATM Esse carro é bem parecido Com o seu Com Exceção Que a gente fez Um coletor de alto fluxo Pra esse carro aqui Se você quiser mostrar Aqui A gente consegue ver Ai que da hora Cara Vocês tão vendo ali Aquele Ali atrás Aqui Tá vendo Olha Que animal Tá vendo a plaquinha Então no meu carro Eu tô usando O do Mini Cooper Mas não é o ideal Esse aqui Tá sobressaindo O JCW Por que Porque ele obviamente É feito sob medida E você fez na mesa De fluxo Né Banco de fluxo Banco de fluxo Então não é uma coisa Que O Rodrigo não já se acorda Eu vou acordar Vou fazer um coletor O caramba O cara vai por Ele estuda a parada E ele tem um DS3 Que é o amarelinho Que é o Piu-Piu 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 Velocidade média De pistão E o meu escapamento Foi feito pelo Rodrigo Também Vocês viram aí Já tô mostrando as fotos O cara ficou bonito demais O trampo O trampo do Rodrigo Meu amigo Não tem igual Bom Eu vou parar de puxar o saco dele Porque vocês sabem Que eu não tenho Porque não falar De alguma empresa competente Boa como a Automix E tô muito feliz De eles estarem em São Paulo Porque eles vão me ajudar Muito Porque eu tinha que fazer o que? O Rodrigo lembra? Ligava pro guincho Da seguradora Quebrou meu carro Quebrava o pau com a seguradora Quebrava o pau com a seguradora Pra poder mandar pra Ribeirão Tinha que contratar É guincho ilimitado Pagava mais caro Mandava pra Ribeirão Arrumava o carro Depois de ir lá Voltava o carro Então assim É uma puta dor de cabeça Que agora eu não tenho mais Por ter Aqui em São Paulo E você que é de São Paulo Agora você também Pode trazer o seu carro Aqui A oficina já tá aberta É o primeiro link na descrição E é isso aí E ali Bom E obviamente Depois a gente checar isso daí A gente vai dar uma checada geral Se tem mais alguma coisa Pra fazer no carro Às vezes tem algum vazamento A gente faz o teste Eu vou filmar o teste É legal a gente filmar isso daí O teste de vazamento Os tanques inedagem Sim, vamos fazer Depois a gente vai fazer isso Outro dia que eu vier aqui E é isso pessoal Agora o DS3 Vai ficar aqui Tem a máscara pra DS3 A máscara deles é essa aqui Os carros aqui A preocupação do Rodrigo Também é Do Covid-19 Então os carros Eles colocam a máscara Eles colocam a máscara Tá vendo? Toda a preocupação aí Com o Covid Todos os funcionários aqui Usam máscaras Esse cuidado ele tá tendo Então Você tá com o serviço de leve trás? Agora nessa época aí Em alguns casos Se não for muito longe O Rodrigo tem essa flexibilidade De buscar e levar o seu veículo E agora a gente vai pôr a máscara No Mini Cooper Ali pra preparar Do Covid-19 Aí é legal a preparação Fazer um vídeo aqui E quem não me acompanha no Instagram Acompanha lá Aí pessoal Automix se preparando Pra receber esse Mini Cooper E obviamente tem que pôr A máscara de proteção Porque sabemos aí Do Covid-19 Então temos aqui Todos os carros automix Tem a máscara de proteção Inclusive O 10-3 já já vai colocar O 10-3 vai acabar ficando Deu palmo no 10-3 O 10-3 quebrou de novo Se você quer saber O que aconteceu com o meu carro Confere aí No canal Que futuramente Bom pessoal É isso aí basicamente Eu vou ficando por aqui No próximo episódio Nos próximos vídeos Vocês vão acompanhar O desfecho Do lance da turbina Eu vou mostrar em detalhes Tudo pra você Vou pedir pro Rodrigo Fazer umas fotos E aí eu coloco Essas fotos dele desmontando Como que tá sendo o processo E o que eu tiver de problema Eu vou mostrando pra vocês Tá bom? Mas basicamente é isso Se vocês puderem entender aí O que é uma folga axial E o que ocasiona Uma folga axial No carro de vocês Vocês que tem um carro turbo Tomem cuidado Porque E é engraçado Que eu percebi Foi na hora de acelerar Que eu vi que a pressão Não tava legal Mas É isso aí Quem tem carro preparado Tem que tá Ciente disso aí Obviamente Deixa eu mostrar o carro Do Rodrigo Que tá aqui paradinho Que é o Piu Piu Ele lavou Tá bonitão Olha só que coisa mais linda Ó o Piu aqui Bonitão Que é isso aí Olha Esse carro tá bom demais Cara O carro do Rodrigo É Olha Impecável Bom galera É isso aí Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Do canal Do Mesquita Fui Tchau 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 Tchau